Bora lá pessoal, vamos lá, 5 bancos confirmados, tá? Muitas pessoas me questionam, muitos me perguntam quais são os bancos que está confirmado para fazer o cartão benefício. Muitas vezes você quer fazer a solicitação do seu cartão, mas quer por um banco específico, tá? Mas eu vou trazer neste vídeo para vocês quais são os bancos que está confirmado, ou seja, que está fazendo o cartão benefício, para que você saiba exatamente qual deles você quer contratar, em qual deles você quer solicitar o seu cartão benefício, tá certo? Olha só pessoal, o primeiro banco que confirmou a pré-contratação do cartão benefício foi o banco BMG, tá? O banco BMG foi o banco que saiu na frente, o banco que realmente começou as pré-contratações, onde nós pudemos colocar as propostas, né? De solicitação de cartão benefício no sistema. Depois disso foi o Banco PAN, tá? O Banco PAN também está fazendo o cartão benefício, pode solicitar o seu cartão, é um banco de fácil aprovação, então muitas pessoas estão solicitando o seu cartão benefício através do Banco PAN. Depois disso nós tivemos o Banco Master, tá pessoal? O Banco Master também faz a contratação do cartão benefício, nós tivemos também o Banco Daicoval, um banco também muito bom, que atende aposentados, pensionistas, o pessoal do BPC Loas também, tá? Pode solicitar o cartão benefício através do Banco Daicoval. E por último, o Banco Facta, tá certo? O Banco Facta também atende cartão benefício. Então nós temos aí confirmados cinco bancos que você pode fazer o seu cartão benefício. Por que que é importante ter vários bancos fazendo? Porque às vezes a gente digita a sua proposta em um determinado banco e dá recusa interna, ou seja, aquele banco não aceita a sua solicitação. Se nós não tivermos outros bancos fazendo, o que acontece? Você não iria poder contratar o seu cartão benefício, não é verdade? Então por isso que é importante termos vários bancos, tá? Ainda é uma quantidade pequena em comparação ao consignado. Se a gente for pensar, o consignado nós temos inúmeros bancos, não é mesmo? Mas eu acredito que com o passar do tempo, outros bancos também vão começar a fazer o cartão benefício, tá certo? Mas se você for precisar fazer o seu cartão, você pode escolher Banco BMG, Banco Pan, Banco Daicoval, Banco Master ou Banco Facta. Dentre esses cinco, você pode escolher qual é a sua melhor preferência, qual a sua melhor escolha para contratar o seu cartão benefício. Aliás, pessoal, se você ainda não contratou o seu cartão benefício e vai precisar contratar, pode nos chamar aqui através do WhatsApp que nós vamos te atender, passar o limite disponível, quanto você pode pegar, qual o limite do seu cartão, qual o limite do seu saque e nós fazemos a solicitação e você escolhe dentre esses cinco bancos qual é o que você mais gostaria de ter o seu cartão benefício e nós digitamos a sua proposta, tá certo? Então se você não tiver um correspondente de sua confiança, pode nos chamar através do link que está na descrição do vídeo, tá certo?